E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remastered Galera, é reta final A gente vai pro inferno atrás do Imperador Só que antes a gente tem que informar a família do Ricard que ele morreu Então vamos lá Vamos voltar aqui no castelo dos dragões Vamos subir, vamos avisar a família dele que ele se foi Vamos lá Cadê sua esposa e filho? O que aconteceu com aquele moço do Cavaleiro Dragão? Ele vai voltar, né? Quer dizer, não é a família dele, né? Então o Ricard também morreu Ele era um Cavaleiro Dragão muito nobre Com certeza foi uma alegria para ele morrer em nome da honra Palamécia Ciclone Tomo da Última Serpe Cavaleiro Dragão Acho que vou deixar Deite para trás e encontrar um novo lugar para vivermos Esse lugar me traz muitas memórias dolorosas Tadinha Ah, quero agradecer por salvarem o ovo de Serpe e me darem a chance de ver Ricard uma última vez Fiquem com isso, é o tesouro mais precioso dos Cavaleiros Dragão de Deiste Excalibur Agora que Ricard se foi, são vocês que devem empunhar essa espada Maluco? Ai, cara Ganhou uma Excalibur, cara Pera aí Defensora, qual que é mais forte? Meu amigo Excalibur é 100% de dano Eficaz contra vários tipos de inimigos Espada sem de dano Ah, mano Vamos equipar uma espada aqui, a defensora aqui no cara A defensora é bem forte É isso, galera Agora é reta final Agora é reta final Vamos atrás do Imperador Eu acabei perdendo um item Nesse meio tempo Aí eu descobri que eu perdi a Blood Sword, né? Que é a espada mais forte do jogo no meio tempo aí Que a gente Tava explorando O jogo Vamos fazer o seguinte A gente tem que ir pra um lago Espelhado Mas deixa eu ver uma parada antes de ir pro final aqui O Imperador tem um castelo bem aqui, né? Ah, não tem como chegar, não Não tem como chegar no castelo do Imperador por aqui, não É... É vindo pro lago que tem aqui, né? Se eu não me engano Tem um laguinho aqui que a gente tem que... Seguir É... É bem aqui Vamos lá Ô porra de combate Olha os bichos que aparecem, mano Diabrete do abismo Salamandra Esses bichos vão estar lá na fortaleza do Imperador Rapaz, a gente vai ter que... Vai ter um trabalhinho aqui, né? Tomara que o Imperador não seja tão chato quanto o caos O boss final do primeiro jogo Talvez eu tenha que dividir o vídeo em duas partes Mas... Ou talvez não, né? Vambora Eita Que aí? O que? O inferno me engoliu, cara Vocês viram? Maluco Olha isso, cara Caminho de Jade Que porra é essa? Jade Picon vai tá aqui Lá embaixo tem baú Aqui em cima tem uma porta e um baú Carai Vamos descer, borracha Carai, borracha Oi, 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 oi Dragão branco Putz Tempestade de gelo Ah! Nossa, mano O dano do dragão é alto Excalibur Excalibur Dá muito dano Esse bicho é forte demais, cara Aê, morreu Cara Que lugar ferrado, hein? Vamos lá Ah... Magia de cura em geral Esse lugar vai ser forte Ah... Vai ser pesado Vambora Pouro infernal Isso é um item que a gente usa nos inimigos Quimera esfinge Rapaz, que porra é essa? Tá bom Eu vou bater normal no bicho Eu poderia estar usando a magia última Mas eu vou só bater e guardar mana pra... Pra outras coisas Talvez a gente não sobreviva muito... Facilmente aqui Pelo que eu tô vendo Não são todos inimigos que são poderosos, né? Vamos entrar na porta aqui de baixo Não sei se é a correta Por que o nome do lugar é caminho de Jade? Está tudo roxo Que estranho, né, galera? Morreu Pronto Matamos o dragão num turno só Mesmo o dragão sendo forte A gente tá forte Ih, é pra descer Não, peraí, peraí, peraí Aqui é o caminho correto Vamos subir ali e pegar o baú Que é o melhor Morreu O bicho... Ele ficou com o debuff do veneno do machado, né? O machado dá um veneno no bicho Ah, nada aqui dentro Eu já sabia que não ia ter nada nessa... Nossa senhora, peraí Comigo assassina Deixa eu vazar, tá? Eu não vou ficar enfrentando esses bichos aos montes assim, não Tchau Não enche meu saco Vambora Principalmente num caminho que não é... Dá pra atravessar aqui? Não, não dá Não tem passagem secreta aqui Eita, Malboro Supremo, mano Quantos desses dá pra fumar por dia? Vambora Morre Morre Malboro Supremo O... Leão não dá dano, né? Eu tô vendo aqui Ele é fraco Infelizmente é um personagem fraquíssimo Ele vem tarde no jogo Eu não grindei com ele pra ele ficar forte E ele parece que é fraco Olha lá Não dá dano, filha da puta Só machado dá dano no bicho Olha lá, perde vida pra caralho Eu vou ter que ficar bufando o leão pra ele matar as coisas Não é aqui Beleza Era óbvio que não era aqui, tá? Eu tô explorando por explorar mesmo Curo o leão Curo o fortão aqui Vambora Pega Ô, cacete Observador Ah, veio aqui olhar Morreu Se fodeu, hein Massa de diamante Doido Que arma é essa? Reduz minha evasão pra zero? Eu vou equipar na Maria Maria Maria, Maria É um dom Uma certa magia Cajado que revitaliza seu alvo Olha, os cajados estão mais poderosos do que as adagas que eu equipei Eu vou equipar os dois cajados nela Ahn, vambora Ah lá, uma pica Putz Puta merda O cajado cura O cajado não é bom de usar, mano Vamos Agora que eu vi Tira Foi mal, Maria Lança do trovão? Não Vamos continuar usando a evisceradora aqui Pronto Massa de diamante Caramba Que merda Vamos lá Vamos direto lá pra baixo O cajado Ele 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 Curou o bicho Morreu O observador só fica olhando, né É um bicho fraco É um ginaziano ele, coitado Muito menino Muito garoto Salamandra A salamandra do... Ah, morreu Vambora Ahn, droga Ahn, baú pra cima Baú pra ali Baú pra baixo Obviamente o objetivo é lá no fundão, né Não é aqui Vamos lá Nossa senhora Olha o verme, cara Caramba Ô doido Leon não dá dano nos bichos, cara É muito fraco Vai apanhar esse Leon Os vermes são fortes demais Cacete Toma Eu podia ter grindado antes de começar esse vídeo também, né Eu dei mole Mas não tô afim, não Vamos fazer assim De qualquer jeito mesmo Daqui a pouco o Leon fica forte Cura Cura ele aqui pra ele não morrer Vou curar só ele Não vou curar outro personagem, não Dá pra atravessar essa merda aqui? Não, não dá Depois que eu descobri as paredes secretas Há dois episódios atrás Eu vou ficar tentando achar sempre agora Pra cortar uns caminhos Mano, a Maria é muito forte, né Ela dá mais dano que o Leon Ela é maga Contemplem a maga E seus poderes Vale a pena lutar com isso? E vale a pena, né Vambora E vamos lá que a gente tem que upar as armas, né Então, tipo assim É 16 o nível máximo, se eu não me engano De armas Então eu não tenho escolha Eu vou ter que lutar Fogo infernal Porra, só tá caindo item, cara Porra, só tá caindo fogo infernal Vamos aqui pra cima direto Tomara que não seja o objetivo de uma vez ali em cima, né O Malboro Supremo Parece ser mais fraco do que o Malboro normal, né Só apanha lento Pode castar skill, né No Final Fantasy X o Malboro era o demônio Ele era um dos bichos mais poderosos do jogo Não só no Final Fantasy X Em todo Final Fantasy que tem o Malboro Ele é forte Eu vou usar coraça em geral E vou bater Usa coraça em todo mundo aqui Pra não tomar dano de gelo e dar porrada Aê, pronto Acabou Coraça subiu de nível Vamos dar uma cura em área Pronto, cura em geral, GG Baú, 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 baú Mel, mel O vento, ah, velho Só cai item, cara Vamos usar um item aqui Um fogo infernal Pra ver se dá dano Cadê esse item? É um dos itens Aqui, ó Fogo infernal, vamos ver Vamos ver se essa porra mata Ah, mano É fogo nível 5, cara Não dá dano nenhum Que bosta Eu jurava que ia dar um dano alto Mas é só fogo O fogo da personagem Maria Dá muito mais dano Do que o item Beleza, vamos descer Aqui no meio não tem nada Provavelmente É Ei, desgraça Não Não, tchau Tchau Super parasita E lagarto de gelo Sai fora Essas batalhas crotas Que tem aqui Não vou não Tem um baú aqui embaixo Se eu não me engano Monstros Ai Dragão azul Não tinha um anime Chamado Blue Dragon Quem assistiu aí Fala nos comentários aí Vamos proteger todo mundo Bonitinho Prenesi Pronto Porradaria vai comer Meu irmão Beleza Bate Beleza O dragão não é forte não Ele só bate forte Mas o dano Ele toma normal Garoto Olha o dragão Filho da mãe Armadura do dragão Garras de gato O que é isso? É uma faca? Eficaz contra inimigos Que usam magia Obrigado E eu ganhei uma armadura De dragão Única branca Resistência Ataques Vou equipar no No leão Pronto Agora ele tem uma das Uma das armaduras Mais poderosas Do Do jogo Né? Pura maria E é isso Vou subir Vou subir Machadada no salamanda Por favor salamanda Não petrifica ninguém Não petrifica ninguém Salamanda tem esse hábito Escroto Né? De petrificar a gente A gente Vamos lá Sobe Ah meu Deus do céu Aê pronto Ahn Pra baixo Eu vou pra cima Vamos lá É pra cá Ha Vambora Tchau Talvez tivesse um baú Naquela parte de baixo Mas eu sinceramente Não vou pegar nada Não Tchau Super parasita É mais fraco Do que o O parasita normal Também Outro bicho fraco Ah lá A garra de gato Mano Na mãozinha dela Daqui a pouco As armas vão tudo Pá de nilho A gente vai dar Um regaço No inimigo Estava tudo morrer Ahn Não dá pra passar Pela cachoeira Provavelmente Oh é muito massa Que a Excalibur Retorne nesse jogo Né Como uma arma Eficaz Contra todos os inimigos Ahn Não dá pra passar Ah dá Ei carai Perde vida Quando passa Pela cachoeira Perde vida Quando passa Pela água Mano Que triste Pera aí Maria Pura 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 Se vocês ouvirem Um cachorro Latindo Igual Um desesperado É aquilo que eu sempre falo Meu vizinho Tortura animais Ele gosta de usar animais Pra deleite sexual Então o cão Então o cão dele gosta De gritar Pedindo ajuda Eu não ajudo Porque É Não sei o que fazer Que eu tô na hora Da gravação Carai Olha os debuff Que o malbolo Deu No leão Mano Cacete O malbolo Deu todos os debuffs Possíveis No leão Ah saiu Saiu Depois que o combate Acabou Meu irmão Todos os debuffs Possíveis No personagem Nada Tá aqui Droga Vamos lá Cura Tem que curar Sempre os dois Que mais apanhar Aqui Ah tem o fato Também de que o leão Tá atrás né Eu coloquei ele atrás Pra ele apanhar menos E isso é uma das coisas Que faz com que ele Esteja sobrevivendo Senão ele vai morrer Eu prefiro o leão Na parte de trás Do grupo Pra ele não Não morrer fácil Do que ele Ficar tomando Hitkill Na real Vou até fazer um teste Eu vou tirar o leão Vou colocar ele Na formação Aqui ó Na frente Vamos ver se ele Se ele consegue Alguma vantagem Por estar na frente Vamos ver se ele Dá mais dano né Se ele estivesse na frente Ele obviamente Já estaria dando Muito mais DPS Ah 200 Tá bom Melhorou Melhorou o DPS Do leão Tá bom na frente Fica na frente Então Se não tomar Hitkill Tá bom Eu acho que vai ter Mais um bicho Fortão ali Naquele baú Ali mano Tenho quase certeza Meu Deus Olha isso Cara Bicho Peraí O rei Benemute Fudeu Vamos proteger Todo mundo É o jeito né 900 de dano Obrigado Toma Agora o nosso dano Tá bom 600 Beleza Melhorou Morreu Cara Tá cheio de chefão Nessa caverna Galera Rei Benemute Dragão azul Prenesi Subiu de nível Faixa entrelaçada O que é isso que dropou? Machado das runas Oh Tá bom Vamos lá no outro aqui Faixa entrelaçada Protege contra Coisas que dão sono Peraí O elmo do gigante Contém poder do gigante Da força A faixa entrelaçada Protege de sono Ok Vamos dar o elmo de gigante Pro cara aqui Talvez ele consiga Se proteger Das coisas Talvez ele É um top debuff Com o traje Protegendo Ai carai A faixa entrelaçada Sei lá Protege de sono Que é uma coisa boa Então eu vou deixar Pronto Mata o grandão ali Eu vou tirar A cura Da outra ali Vou deixar Puta merda Vamos só dar porrada Deixa ela curando Maluco Que machadão Foda Esse aqui Amarelo Cura o cara Pra ele não morrer Ele na frente Tem um risco Ele toma Full dano Atrás Ele não toma Hitkill Mas na frente Maluco Chance de morrer É alta A chance de morrer É bem alta Ué Bicho na água Mano Morre tudo Pronto Morre tudo logo Ae Morreu O personagem Principal Apanhou aqui Pronto Topa Maluco Vambora Ó o maguinho Galera Uai Como é que eu falo Com ele Pera aí Como é que eu falo Com aquele maguinho Não tô conseguindo subir O O Tentando colocar Pra cima Eu não tava indo Tem um maguinho Na cachoeira Como posso ajudar Ah Ele vende coisa Frener Impulso Explosão Obrigado Cara Mas você não tem O que eu quero Eu queria Sei lá Uma magia Mais forte De De cura Tu não tem Ô Bussanha Tchau Pronto Aqui em cima Ali em cima Olha Vamos pegar Ah Meu dia do céu Emboscada Velho Puta Que pariu Puta Merda Tchau Deixou Embora Cacete Caramba Mano Presa Da traição Que porradinha Tem esse Cara É arma Isso Isso é arma Eu acho que isso é Eu acho que isso é Uma arma Essa presa Da traição Né Eu acho que essa presa Da traição É um item De usar Tô pensando Aqui Até lá Eu já descobri Ah No meio Não é Obviamente Que não é Aqui no meio Vamos pegar O baú Ali em cima Ah Meu Deus Do céu Olha Emboscada Cara O demônio Em pessoa Tá ali No meio Ai Eu tô cego O Guy Ficou cego Coitado Saudades Quando o Guy Hittava 1k 1k Por hit Ele Hittava Duas vezes Duas vezes 1k Monstro Dragão Dragão Vermelho Caralho Vamos lá Coraça Protection Ahn Ezuna Dá pra dar lentidão No dragão Duvido Vamos só Bater Tirei A cegueira Dele Com Ezuna Enche de porrada Dragão Minha espada Não dá dano No bicho Nem machado Que estranho Né Agora dá Não O do Guy Dá zero Por que Será que é porque O Guy Tá dando de veneno E o dragão É imune a veneno Agora Tá dando Meu irmão Que estranho Que esquisito Né Vamos dar frenesi Pra você Pra você Bater Morre Cacete Maluco Ele só usa Labareta Aí morreu O que ele me deu Escudo Do dragão Arco De O Tá bom Vamos lá Será que vale a pena Usar um escudo Será que vale a pena Perder DPS Pra usar um escudo Eu acho que vale a pena Sendo muito sincero Vale a pena perder DPS Pra usar um escudo Lâmina solar Vamos lá Maria A Maria pode usar um arco Né Um arco de poder Inigualável Olha Maria Deixa eu ver como é que tá o seu status Aqui Tá online Maria Deixa eu ver o seu status Maria Ela tá com set Eu acho que dá pra usar Dá pra usar um arco Vamos utilizar um arco Aqui por enquanto Acho que dá pra utilizar um arco Um arco e flecha Pra Pra fazer alguma coisa Melhor aqui Talvez ela erre a porra toda Mas é Segue o jogo Ela acerta Nossa senhora 800 é muito alto Maluco 800 de dano é muito bom Nossa O grupo tá muito forte O arco é útil Vamos de arco Porque a gente Toma menos A gente tá mais ano E perde menos vida Com o escudo No personagem principal Olha isso cara Olha esse caminho Com certeza tá no final Ai malboro Sai malboro Você fuma 10 por dia Aí matei Aí já morro Caralho Olha o dano Que o maluco levou O arco tá dando muito dano Cara Eu não pensei que o arco Fosse dar tanto dano assim Acho que a Maria Como ela tá atrás Ela dá pouco dano Deixa eu ver um negócio Aqui no personagem O PM dele subiu Estranho né Ah deve ser Porque eu usei Alguma coisa de magia Com ele Pela primeira vez né Vambora 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 O jogo faz de propósito Pra gente ter que andar tudo E apanhar né Olha esse cara Olha essas minhocas Cara Ai caralho Os bichos velho Eu só vou lutar Pra ganhar XP Porque não vale a pena não Ai cacete Com a Excalibur na mão Não precisa nem de outra arma Cara Tendo a Excalibur Na mão GG Saudades do cavaleiro do zodíaco Vamos lá Aham Super poção Anel protetor Que isso Eu sei o que é um anel Galera Mas peraí Protege contra a morte Instantânea Olha Acho que é melhor Você usar Meu caro Vou usar no cara Aqui Los senhores De los anillos Eu comprei Senhor dos anéis Uma vez Quando eu era moleque Pra play 2 Aí tava escrito A capa sempre vinha Em espanhol Los senhores De los anillos É engraçado O espanhol É uma língua Engraçada né Se você falar Qualquer coisa em espanhol Fica engraçada É estupro Ertu prito Né Fica Sei lá Fica engraçado Gordo Gordito Bandido Banditito Vou dar um tiro Na sua cara Vou dar um tirito Na sua carita Qualquer Eu não conseguiria Respeitar um governo É Que fala espanhol Por exemplo O cara ia falar Mãos ao altito Bandidito Eu ia começar a rir E ia tomar tiro Tá ligado Não ia conseguir Respeitar o cara Policial Coitado Morre Desgraçado Aí morreu Caramba O arco Tá dando um dano bom Hein Agora que eu vi Que esses bichos São mais fracos Ele deu quase hit kill No bicho ali Vamos lá Ai Batalha Louva a Deus Louva a Deus São bem religiosos Né Eles encontram Deus mais rápido Que todo mundo Na batalha Morre na hora Sono não Bicho Botou os dois Pra dormir Deu encantar No principal Ela fugiu Ela fugiu Tá Tem ninguém com debuff Vambora Será que eu tô perto Do final Cara Será que eu vou ter que Dividir esse jogo Em duas partes Galera Esse episódio Deixa eu ver um negócio Talvez eu tenha que Dividir em duas partes Esse episódio aqui Mata esse malboro O cara fuma Dez por dia Mata Aí Porra Vou ter que matar Tá quase no final Não vale a pena Esquipar essa luta Não Mata logo Aí Nossa senhora Eu só queria que o HP Do Leon subisse Né HP sobe Quando você apanha Né Seria uma ajuda Nossa senhora Do nada Um dragão verde Cara Como é que pode Na porta Do negócio ali Nossa senhora Não envenenou Ninguém Temos sorte Ae Vambora Pra onde é que a gente vai Agora mano Caralho Esse é o castelo Do inferno O pandemônio Maluco Esse é o primeiro Andar do pandemônio Galera É o seguinte É o seguinte Eu vou Eu vou fazer diferente Com o final Desse jogo aqui Eu não vou fazer Um episódio grandão Que nem eu fiz No outro Final Fantasy Onde eu juntei Duas dungeons E zerei Num vídeo só Eu vou encerrar por aqui Eu acho que eu vou ter que Grindar um pouco em off Não sei E a gente se vê No próximo episódio Onde eu vou estar zerando o jogo Beleza A gente vai matar o imperador Aqui no pandemônio Fui